E tu não o vens Sabendo que te espero Morrendo a suspirar por ti Andam lírios Rezando ao luar É minha alma Que os manda a rezar E tu não o vens Talvez presagiando Que a vida vai findando em mim Preferiste o teu beijo guardar Para quem melhor te pudesse beijar Sinto-me morrer nessa desilusão Deixando em meu jardim Os lírios a rezar É o maior consolo do meu coração Morrer assim aos poucos Ante a luz deste luar Ah, no teu olhar O mórbido lango A murmurar Morro sem teu beijo Amor Morro sem teu beijo Amor 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 Legenda por Sônia Ruberti